Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem atacante que segundo informações que saíram agora há pouco Tem negociações já avançadas para se tornar novo reforço do esporte Estamos falando de Christian Barletta, 22 anos de idade, estava jogando pelo Ceará e chega para ser mais um atleta do leão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador no ano passado, mapa de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa possível, provável, contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro Conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores, cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via pix, sem enrolação E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê O link está na descrição do vídeo, tá bom? Então, recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá, pessoal, números de Christian Barletta no ano passado, temporada de 2023 Lembrando, mais uma vez, que ele tem 22 anos de idade, 1,78m Começou a temporada pelo São Bernardo, depois foi para o Corinthians e terminou o ano no Ceará Vamos lá Torcida do Leão, conta para mim nos comentários do vídeo o que você achou desse quadrinho dos números do jogador Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo Mas eu sei que você adora promoção e descontinho Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele O nosso cupom é FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro, como por exemplo o Uniforme Oficial do Leão Você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Barletta, pessoal, seguir falando sobre o seu atual momento Bem, galera, foi uma temporada bem estranha para o Christian, muitos altos e baixos Três equipes diferentes ao longo do ano, jogou Série A, jogou Série B do Campeonato Brasileiro Ele começa o ano muito bem, tendo um Paulistão excelente pelo São Bernardo Tanto que ele chama a atenção do Corinthians, onde ele praticamente não joga no Timão Tem pouquíssimos minutos com a camisa da equipe Paulista Depois vai para o Ceará para jogar Série B, onde ele também tem o início bem interessante Ele nos quatro primeiros jogos tinha três gols marcados já pelo Vosão Três gols em três partidas seguidas Inclusive, depois dali ele cai um pouco o seu rendimento E acaba terminando a temporada como reserva do Vosão Então assim, por mais que ele tenha tido até alguns bons momentos No ano, acho que o saldo geral, o saldo final, principalmente da sua temporada Não foi tão positivo, tá bom? E uma das razões, pessoal, que fez ele acabar terminando o ano como reserva do Ceará Foi a parte física, por mais que seja um atleta bem jovem Então vem para a tela rapidinho, só para vocês poderem entender o que aconteceu O histórico de lesões, pessoal Do Christian Barleta E assim, não tem um histórico repleto de lesões Mas teve dois probleminhas ao longo desse ano Um problema no joelho E um problema na panturrilha Que foi já jogando pelo Ceará Se não me engano, ele perde cerca de quatro, três rodadas na Série B Por conta de lesão E quando volta na última rodada Ele volta já como jogador de banco, de reserva Ele entra durante o jogo para o Ceará Então claro que caiu um pouco o rendimento Ele teve um início muito legal Depois caiu a performance Mas a lesão também ajudou Para ele ser barrado, tá bom? E a nível de posicionamento, amigos De função dentro de campo Por onde joga? O atleta é um atacante centralizado Pela direita e pela esquerda E como é que ele se comporta Dentro das quatro linhas? Vem para a tela Para vocês conferirem comigo Mapa de movimentação Mapa de calor Do jogador Ele é um atacante de lado de campo Aquele velocista Jogador leve Falta até um pouco de corpo Por isso é um cara um pouco mais forte Fisicamente aquele jogador canhoto Que joga com o pé trocado Como a gente gosta de dizer É bem aberto pelo lado direito Parte para dentro da marcação Para tentar criar uma chance de gol Ou então buscar O arremate Beleza? Torcida rubro-negra Assim que eu vi a notícia Que saiu primeiramente lá no portal NE45 Eu vim gravar o nosso vídeo Então é muito importante Que você deixe um comentário Faça um like Quanto mais vocês fazem isso Mais o YouTube mostra O nosso conteúdo E consequentemente Ajuda o meu trabalho Tá bom? Seguindo com o jogador Temporada de 23 Altos e baixos Para o Barleta Mas em temporadas passadas Por onde jogou Teve números empolgantes Vem para a tela Para vocês conferirem comigo Pequeno histórico na carreira As últimas quatro temporadas De Christian Barleta Como profissional Vamos lá 2019 Iniciando a carreira De 18 anos de idade Pelo Joinville Seis jogos Seis como titular Três gols Nenhuma assistência Vem 2020 Pelo Joinville Sete jogos Cinco como titular Dois gols E uma assistência Temporada de 2021 Ele chega a começar o ano Pelo Bahia Vai lá para a equipe de aspirantes Do Tricolor de Aço Chega a disputar Campeonato Estadual Depois volta Para o Joinville Faz 29 jogos Dezessete como titular Um gol Três assistências E 2022 A temporada Que ele mais minutos Teve Na sua carreira Jogando também Pelo Joinville Depois foi para a Chapecoense Fez 41 jogos 32 como titular Seis gols E uma assistência Então por mais que tenha tido Muito alto e baixo Altos e baixos Como a gente gosta de falar Pessoal 2023 Ainda foi o ano Que ele teve A maior quantidade De participações Diretas para gol Tá bom Voltando para mim Pessoal Reta final do nosso vídeo O que é que eu acho Dessa possível Contratação A chegada de Christian Barleta Para reforçar o esporte Bem galera Eu confesso para vocês Que eu já fui um pouco mais Entusiasta do futebol Do Christian Barleta Inclusive quando ele chegou Para jogar pelo Vozão Classificou uma aposta Bem interessante Que o Vozão estava fazendo Porque acabou não rendendo No Corinthians Mas tinha tido Um campeonato paulista Muito interessante Agora ele teve mais um passo Na sua carreira Que foi não conseguir Ajudar tanto o Ceará No contexto de uma Série B Começou bem Depois caiu muito de rendimento Uma equipe bagunçada Como a do Vozão Eu não acho que é um jogador Assim completamente Desprovido De qualidade técnica Acho que para um nível De Série B Ele até pode ajudar sim Tecnicamente O esporte Mas nesse momento Eu vou dar um passinho Para trás E vou classificar ele Como uma aposta De composição de elenco Para o Leão Talvez se ele chegar Sem ter tanta obrigação Assim de ajudar De ser um protagonista Da equipe Andando aos pouquinhos Andando velocidade Principalmente Na segunda etapa Quem sabe Pode ser um jogador útil Tá bom? Falei para caramba Dei minha opinião Quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação Concorda Discorda Da minha opinião Conta para mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout Por aí Valeu De ativar o sininho 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 Obrigado.